Olha só, gente, a UDESC abre hoje as inscrições para o vestibular de verão. E para quem está interessado em começar uma graduação, a Daniela Secon vai trazer as orientações. Fala, Dani. Exatamente, as inscrições começam hoje para o vestibular de verão aqui da UDESC e seguem até o dia 4 de novembro. Então o estudante vai ter pouco mais de um mês para fazer as inscrições através do site da UDESC, que vai estar aparecendo aqui embaixo da sua tela, é udesc.br barra vestibular. São 1.755 vagas para mais de 50 cursos de graduação presenciais e também à distância em todo o estado. São várias cidades, não só aqui em Florianópolis, então você pode acessar o site, pesquisar pela vaga, pesquisar pelo campus, onde você pode estar realizando a sua inscrição e, claro, se inscrever. Você pode concorrer também às vagas, tanto pela prova presencial como pelo histórico escolar do ensino médio e também pelas duas opções ao mesmo tempo para garantir mais chances de ingresso. Nessa edição, a instituição está ampliando o percentual de vagas destinadas ao programa de ações afirmativas de 30% para 35%. Tem também a inclusão de reserva para vagas de pessoas com deficiência e 20% das posições das vagas são destinadas a candidatos que tenham custado integralmente o ensino médio em escolas públicas, além de 10% para candidatos negros e 5% para candidatos com deficiência. Todos os candidatos são automaticamente incluídos na concorrência AMPA, que é a concorrência geral onde todo mundo vai ser incluído. Mas aí, caso você tenha estudado em uma escola pública, seja de alguma política afirmativa, você faz a escolha na hora da inscrição e também aumenta mais as suas chances de ingresso no vestibular. Tem também, além da prova presencial, que está marcada para o dia 1º de dezembro, com taxa de inscrição em R$ 110, a questão do processo seletivo pelo histórico escolar do ensino médio. São 664 vagas, também nesses 50 cursos de graduação presenciais e à distância. E a seleção vai ocorrer pela análise da média final geral da conclusão do ensino médio. Todas essas informações estão lá no edital. Também a questão da carência pela taxa de inscrição. Tem tudo lá bem explicadinho para você entender. E tem tempo para se inscrever também. Vale a pena pesquisar sobre os cursos, acessar o site, como eu disse, está aparecendo aí na sua tela. E você pode fazer o ingresso em uma das melhores universidades aqui do sul do país, que é a Universidade Estadual de Santa Catarina. Eu volto ao estúdio.